Oi pessoal, tudo bom? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a fazer esse modelinho de porta-óculos em fio de malha. Muito fácil, prático e econômico no uso de materiais. Vou mostrar todo o passo a passo para vocês. Bora lá? Vou mostrar todo o passo a passo para vocês, mas antes queria pedir para se você gostar desse vídeo, no final você curtir e também se inscrever aqui no canal. Assim você fica por dentro de todos os tutoriais novos que eu posto por aqui. Tem vídeo novo toda semana com muitos tutoriais de crochê e conteúdo para vocês. Bem pessoal, para fazer o nosso porta-óculos você vai precisar de fio de malha. Na verdade ele funciona com qualquer fio, eu vou explicar como fazer as adaptações. Mas aqui eu usei fio de malha porque é um fio que protege também, fica bem legal. Usa muito pouquinho fio. Eu usei fio de malha premium da Amorino Fios, essa daqui é a cor verde chá. A gente usa em média 150 gramas de fio. Um pouquinho menos, 120, mas vai dependendo da sua tensão de ponto, tá? Então em média aí 150 gramas. Além disso, vou usar esse fechinho aqui, que é o fecho de lapela da Casa de Palha Acessórios. Ele vem assim, ó. Tem dois ladinhos. Olha que bonito. Tem tanto esse de couro sintético quanto de couro mesmo. Então lá no site deles tem mais informações. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Além disso, estou usando tesoura, agulha de tapeçaria para dar acabamentos e aplicar o fecho, que facilita. Ó, fica bem bonito o acabamento. Fica assim aqui atrás. Tô usando também agulha menorzinha, 4 milímetros para dar acabamento. E de agulha compatível para o fio, tô usando uma 7 milímetros. Essa daqui é a da Clover. Já tem resenha sobre essa agulha aqui no canal. Vou deixar linkada aqui nos cards, para quem ainda não viu. Usa agulha compatível para o seu fio. É isso. Agora vamos entender o passo a passo. Para iniciar o nosso porta-óculos, a gente vai fazer 5 correntinhas. Então, vou deixar um pedacinho do fio para dar o acabamento. E vou fazer 5 correntinhas aqui. Esse é o nó inicial, ele não conta. Então, 5 correntinhas bem soltinhas, tá? Tenta não fazer apertada demais. Essas correntinhas, gente, quando a peça crescer, elas vão ficar mais ou menos desse tamanho que elas ficam esticadas. A peça vai ficar mais ou menos desse tamanho, tá? Cresce bastante. Então, 5 correntinhas. E a nossa primeira carreira vai ser toda trabalhada em pontos baixos. Para isso, a gente vai subir mais uma correntinha, porque essa vai ser a altura do nosso primeiro ponto. Então, ela vai fazer esse movimento aqui, por isso não vai contar depois, é só para dar a altura do primeiro ponto baixo. Para fazer essa primeira carreira em ponto baixo, a gente vai trabalhar pegando aqui, ó, na alcinha de trás da correntinha. Então, vou pular a primeira, introduzir a agulha aqui, pegando na segunda, laçar meu fio, trazer aqui para frente, dando uma alturinha. E aqui já fica a minha dica para já arrematar essa ponta solta. Então, é só você trazer a ponta aqui para esse meio do pontinho, e na hora de laçar o fio e fechar o ponto baixo, já vai estar preso aqui. Assim, você vai trabalhando a carreira toda, escondendo esse fio, e já economiza tempo de arremate. Então, a gente vai colocar um ponto baixo para cada pontinho de base desse, introduzindo a agulha aqui no meio da correntinha, pegando apenas a alcinha de trás. Aqui eu vou lembrar de trazer o fio por cima da ponta que eu tô arrematando, e trabalhar um ponto baixo para cada buraquinho até o final da carreira. Chegando no final da carreira, arrematou o fio todo, puxa a pontinha para ajustar, depois de puxar, puxa o trabalho assim no sentido oposto, para a peça não ficar toda repuxada. Fez isso, eu já venho com sua tesoura, corto essa pontinha, já tá arrematada, e aqui a gente vai fazer uma curva, por quê? Essa peça, ela é um bolso, é uma peça inteira, então a gente vai trabalhar aqui do outro lado, para assim já crescer a base desse bolsinho do porta-óculos. Então, a gente vai fazer uma curva aqui. Para fazer essa curva, você tem que colocar um aumento nessa quina, na pontinha. O que a gente vai precisar de aumento são três pontos baixos dentro do mesmo buraquinho. Aqui a gente já tem um no último, então só tem que colocar mais dois. Você já pode virar a peça, vem aqui no pezinho do ponto, ó, e já faz mais dois, dentro do mesmo buraquinho. Um, vem aqui no mesmo buraquinho, faz o segundo, dando essa voltinha, ó, no trabalho, viu? Já faz a curva. E aqui a gente vai voltar a trabalhar um ponto baixo para cada buraquinho. Abre assim o trabalho, que já vai aparecer o buraquinho para você. Então, eu introduzo a agulha no buraquinho e faço um ponto baixo para cada pontinho de base até o final da carreira. Aqui a gente vai fazer o fechamento de carreira e quando a gente chegar do outro lado, a gente precisa completar a curva, certo? Só que repara comigo, aqui nessa curva a gente ficou com três pontos, então. Aqui do outro lado a gente já tem um ponto do final da carreira e um ponto do início da carreira. Quando a gente fizer o fechamento de carreira, a gente sempre acrescenta mais um ponto de base. O que é ponto de base? É essa correntinha que fica em cima do ponto, é a cabeça do ponto. Quando a gente faz o fechamento de carreira, a gente introduz um ponto de base a mais. Então, aqui no final dessa primeira carreira, a gente não vai fazer três pontos, a gente vai fazer apenas dois. Porque o último pontinho para completar o terceiro já vai ser o fechamento de carreira. Então, no nosso fechamento, a gente aumenta a laçadinha desse jeito, localiza o primeiro pontinho de base da carreira, primeira correntinha, introduz a agulha de trás para frente do trabalho, pegando apenas o pontinho de base, passa essa alcinha aqui para dentro e leva lá para trás. Levou lá para trás, você vai ajustar os tamanhos, deixar bem ajeitadinho. E aqui, ó, vocês podem ver que o tracinho que se formou do fechamento de carreira, ele completa o desenho do ponto. Agora, a gente tem três pontos de base desse lado e a conta vai fechar toda certinha. Ó, tá vendo? Ele vai funcionar como ponto de base. Aqui, o resto todo da trama, a gente vai trabalhar no ponto alto. Então, eu ajeitei aqui a minha laçadinha e a gente vai iniciar a carreira com um ponto alto fake, que já simula um ponto alto aqui no início da carreira, assim a gente não tem que começar com correntinhas. Fica mais bonito o desenho mais preenchido. Para fazer isso, você vai introduzir a sua agulha na alcinha, vai localizar o ponto de base que está completo, logo após o tracinho do fechamento de carreira, é bem aqui do lado, é a correntinha de onde está vindo o fio. E você vai trazer a sua agulha aqui pela frente, pegando só o pontinho de base, desse jeito. Fez isso, você vai laçar o fio, dá uma alturinha, laça e fecha essas duas laçadinhas que ficaram na agulha. Aqui, você já iniciou com o desenho do ponto alto. Para completar, você faz uma correntinha e aqui a gente tem o ponto alto fake. Olha como fica muito mais bonito iniciar a carreira assim do que com correntinha. Então, esse é o ponto alto fake. Essa carreira, a gente vai trabalhar toda em ponto alto, um ponto alto para cada pontinho de base. Aqui, a gente não tem que trabalhar mais aumentos, porque a gente quer que a peça cresça reta. Então, mesmo aqui na curva, vai ser só um pontinho alto. Só laçar o fio, introduzir aqui. Fica com três laçadinhas na agulha e fecha de dois em dois. Para você que é iniciante e não está conseguindo acompanhar os pontos, eu recomendo que primeiro você assista ao vídeo dos pontos básicos que tem aqui no canal. Já vai ficar muito mais fácil para você. Então, eu vou deixar linkado aqui em cima nos cards para te facilitar. Vou trabalhar, então, um ponto alto para cada pontinho de base. Até o final da minha carreira. Aqui, para facilitar, você já pode, ó, virando a carreira para cima e moldando a nossa peça. Já pode dar uma dobradinha aqui nessa primeira carreira. Assim, a gente já vai criando o desenho de bolso aqui, ó. Já fica bem mais fácil. Desse jeitinho. Chegando aqui no final da carreira, ó, tem meu último pontinho de base e aqui o fechamento de carreira. Vou trabalhar meus dois últimos pontos altos aqui. E para pegar o tracinho do fechamento de carreira, é igual, ó. Você só introduz a agulha aqui, pegando o tracinho e trabalha igual. Finalizamos a carreira. Agora, a gente vai fazer aquele fechamento novamente, sempre do ponto alto fake. Então, eu aumento a laçadinha. Localizo o primeiro pontinho de base da carreira. E aqui é muito importante você ver que o primeiro pontinho de base, primeira correntinha, ela sempre tá no segundo ponto. Porque o desenho do ponto alto, no ponto alto fake, fica faltando aqui o pontinho de base. Lembra que eu falei que no fechamento de carreira, a gente acrescenta o ponto de base. Então, toma cuidado pra essa correntinha aqui não te confundir. Você vai introduzir a agulha aqui, ó, de dentro pra fora da peça, pegando o primeiro pontinho de base da carreira. Porque sempre tá no segundo ponto. Vai colocar essa alcinha dentro da agulha e levar lá pra trás. Aqui a gente vai ajeitar. Deixa esse tracinho mais ou menos no mesmo tamanho dos outros pontos de base, pra ficar bem direitinho. E aqui a gente vai trabalhar o ponto alto fake. Nas próximas carreiras, a gente vai trabalhar em ponto alto, mas de forma centrada. Pra essa peça ficar um pouco mais firminha. Como a gente faz isso? Em vez de introduzir a agulha pegando aqui no ponto de base, nas correntinhas, a gente vai introduzir a agulha aqui, ó, no centro desse Vzinho. Que tá logo embaixo do meu ponto de base. Então, aqui tá a correntinha do ponto de base. Logo aqui embaixo, em todo ponto alto, a gente tem esse Vzinho. A gente vai introduzir a agulha aqui. Então, no meu primeiro, ó, eu vou vir aqui. Lembra, a gente já vem direto no ponto alto fake. Venho aqui na frente do ponto de base, que está logo depois do meu tracinho do fechamento. Vou introduzir a agulha aqui no centro do Vzinho. Laçar o fio da minha alturinha. Laço, fechando essas duas laçadas juntas e subo uma correntinha. Esse é o ponto alto fake. Agora, a gente vai trabalhar a carreira toda em ponto alto de forma centrada. Laço o fio e introduzo aqui no centro desse Vzinho. E faço meu ponto alto. Olha como fica mais firminho o ponto. Fica bem bonito esse desenho, né? Então, a gente vai trabalhar essa carreira toda assim, em ponto alto centrado. Um ponto alto pra cada pontinho de base desse. Aqui eu trabalhei seis carreiras em pontos altos, daquele jeitinho. É só repetição, gente. Então, é exatamente a mesma coisa, o mesmo fechamento de carreira. Aqui, seis carreiras. Essa peça deve ficar com aproximadamente nove centímetros de largura por dezoito centímetros de comprimento. Então, usa essas medidas aí pra você fazer a conta de quantos pontos você vai precisar no seu fio. Aqui, eu usei, como eu disse, o fio de trinta e seis milímetros, fio de malha. Se o seu fio for mais fininho que o meu, faça mais correntinhas aqui no início e mais carreiras pra cima. Vai fazendo carreiras até medida dezoito centímetros. E aqui, vai aumentando a quantidade de correntinhas até dar aproximadamente nove centímetros de largura. Ó, a peça fica como um bolsinho mesmo pra você colocar óculos aqui. Fica bem legal. E aqui, a gente vai fazer o arremate. Eu gosto de fazer o acabamento invisível aqui em cima. Então, como que a gente faz isso? Corta o seu fio, solta ele todo, solta o fio todo. E aqui, a gente vai fazer o acabamento invisível pra juntar esses dois pedaços e ficar totalmente completo aqui o desenho. Pra não dar pra ver onde começa e onde termina a carreira. Pra isso, você vai localizar aí no seu trabalho o primeiro pontinho de base da carreira. Que é a primeira correntinha que fica em cima dos pontos. O primeiro pontinho de base sempre vai tá em cima do segundo ponto da carreira. Porque o primeiro é aquele ponto alto fake que a gente faz e ele não tem um pontinho de base. Então, eu vou introduzir a minha agulha de dentro pra fora do trabalho. Pegando o primeiro ponto de base da carreira. Vou passar o meu fio aqui por dentro e puxar o fio todo. Aqui, como vocês podem ver, a gente formou o desenho de um tracinho. E as correntinhas, o ponto de base, ele tem o tracinho de baixo e o tracinho de cima. Agora, é só pegar o fio e fazer esse movimento pra cá. Dessa forma, a gente consegue simular o desenho perfeito de uma correntinha. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui. Posso vir por dentro, né? Pro fio sair por dentro. Vou introduzir a minha agulha. Saindo com ela por dentro da correntinha de onde está vindo o meu fio. Laço o fio. Deixa eu mudar aqui de lado, pra ficar mais fácil de entender, né? Laço o fio. E puxo. Aqui por dentro. Olha só o que é que vai acontecer. Acabei de formar esse tracinho que forma o desenho de uma correntinha completa. Agora, aqui, tá completo o meu desenho. Não dá pra ver onde começa e onde termina o meu trabalho. Aqui por dentro, eu recomendo que você faça um acabamento logo, pra já facilitar. Então, eu vou passar esse fio, ó. Vou passando esse fio aqui, prendendo bem. Vou passar meu fio aqui pro lado. E pegar um desses tracinhos do ponto e dar um nozinho. Assim, vai ficar bem preso. Então, ó. Venho aqui, pego um tracinho mais pra baixo, puxo o fio. Antes de puxar tudo, vai se formar uma alcinha. Eu vou lá, laço meu fio e passo aqui por dentro. Quando eu puxar, vai fazer um nozinho, ó. Fez um nozinho. Aqui, é só eu terminar de esconder o fio por entre os pontos. E a peça não vai soltar. Se você gostar de colocar um pinguinho de cola, pode colocar. Aí, é critério seu, tá? Então, vai escondendo o fio até onde você quiser, até onde achar que tá bom. Quando achar que tá suficiente, você corta. E agora, a gente vai pro nosso fecho. Na hora de aplicar o fecho, você vai escolher qual lado você quer que fique pra frente, qual lado você quer que fique pra trás. Vai separar o seu fecho. E você vai cortar quatro pedaços do fio de aproximadamente 30, 35 centímetros. Dois pra cada ladinho do fecho. Aqui, escolhe o lado que você quer. Se quiser, a gente pode dar acabamentos aqui em cima. Só cuidado pra não fazer volume demais. Então, pode ser ponto baixíssimo, ponto zigue-zague, o ponto que você quiser. Só cuidado pra não fazer volume demais, porque o fecho vai passar exatamente aqui em cima. Então, é bom que fique menos informação possível, menos volume possível. A gente vai preparar os nossos fechinhos. Então, você vai pegar o fio, colocar dentro da agulha de tapeçaria. E aqui, você vai escolher qual sentido que você vai passar no fecho. Eu vou passar retinho. Então, vou passar um fio aqui, outro aqui. Mas, poderia passar em X, poderia passar aqui na vertical. Faz do jeito que você preferir. Eu quero fazer igual ao outro ladinho. Esse que vai ficar grudado na peça. Eu vou fazer retinho. Então, esse eu vou tentar fazer igual. Venho com a agulha, ó. De trás pra frente. Vou com calma. Passando meu fio. Achei que tava muito fio pro tamanho do buraco. Então, tô cortando aqui ao meio. Meu fio, tá? Assim, já vai passar direitinho. Então, se você achar, corta aí. Ó, pronto. Já cortei aqui. Passou melhor agora. Quando a gente corta o fio, só fica soltando o pozinho. Mas, é normal. Só tirar. E aí, passei aqui. Vem com a minha agulha. Já passo direto do outro lado. E aqui, você ajeita. Você vai colocar, encontrar o fio na metade. E vai ajeitar pra ficar redondinho aqui, pra ficar bem bonitinho. Tira esses pozinhos que ficam. Claro, né? A gente tá rasgando a fibra quando a gente corta ao meio. Então, é só ajeitar. Vou fazer isso nas minhas quatro pontinhas. Minhas pontinhas já estão aqui preparadas. A primeira que a gente vai pregar é a móvel. Porque assim vai ficar mais fácil depois. Então, você vai definir a altura que você quer que esse botão fique. Quero que ele fique mais ou menos aqui. Escolhi. Então, eu venho aqui atrás e já vou posicionar mais ou menos onde eu quero. Vou pegar a minha agulha. Deixa eu botar a minha tesoura aqui, pra não perder a marcação. Pegar a minha agulha de tapeçaria. E passar a primeira aqui por dentro, ó. Já vou passar por aqui. Tem que pegar... Importante não pegar o buraquinho do ponto. Importante pegar em algum pedacinho de ponto, né? Passei o primeiro. Depois o resto fica fácil. Passa um de cada vez, ó. Se quiser, pode passar assim com a agulha de crochê também. Então, vem pra cá. Passei minhas quatro pontas lá pra trás. Vou ver se tá direitinho do jeito que eu quero. Confira aqui a marcação, se tá direitinha. Conferiu. Você vai chegar aqui dentro na peça. E aqui, gente, não tem jeito. Você vai ter que virar a peça um pouco assim, ó, pra fora. E depois você arruma. Aqui eu vou dar dois nozinhos de cada lado. Pode dar cruzado, pode dar assim. Mas eu vou dar dois nozinhos bem apertados. E depois você vai fazer o arremate como você preferir. Escondendo os fiozinhos daquele jeito. Colocando um pinguinho de cola. O que você quiser. Mas o importante é dar esses dois nozinhos aqui bem apertados. Pra garantir que vai ficar no lugar. Aqui eu vou tirar um pouco as rebarbas pra não me atrapalhar. Mas depois eu vou arrematar direitinho. Bem, volta aqui com a peça. Ajeita ela, molda. Se você fizer isso rapidinho, não tem problema. Não vai estragar a peça, ó. Vai tá tudo certo. Colocar aqui pra dentro. Depois eu vou fazer o arremate com calma. Feito isso. Conferi aqui se tá do jeitinho que eu quero. Vou fazer a marcação do meu outro lado. E aqui, gente, é muito, muito importante você lembrar que vai ter um volume aqui dentro. Vai ter um óculos. Então, cuidado pra não fazer assim, ó. Colocar muito grudado. Porque com o volume vai ficar repuxado isso daqui. Então, aplica um pouquinho mais pra cima. Deixa aqui folgadinho. Pra peça funcionar bem. Tá? Então, deixei aqui folgadinho. Eu gosto de grudar um no outro. Já pra ficar certinho. Grudei um no outro. Vou separar aqui meus cabos. Pegar um deles. Colocar dentro da agulha. E aí, o que eu vou fazer? Vou medir aqui, mais ou menos, onde eu quero. Dando aquela folguinha aqui em cima. Medir. Vai ser aqui. Aí, eu venho aqui atrás, ó. E já introduzo a minha agulha. Pegando algum cantinho de ponto. Pronto. Introduzir a minha agulha aqui. Posso soltar. Já sei mais ou menos onde tá, ó. Vou passar a minha agulha aqui por trás. Ele já fica na marcação. O resto é só repetir. E fazer aquele mesmo processo. Marca todo mundo. Leva lá pra trás. Dá os nozinhos. E depois arremata. Depois de arrematar, tá pronto o nosso porta-óculos. Olha que gracinha que fica. Você pode, inclusive, adaptar essa receita. Fazer ela de vários tamanhos. Pode transformar ela numa capa de notebook, por exemplo. Até em uma bolsa que você quiser. É só mudar a quantidade de correntinhas iniciais e de carreiras. Esse foi o nosso porta-óculos. Ó, vou colocar o óculos aqui. Pra vocês verem como é que ficou. Fica bem legal. Ó, elixinho. E é legal que é fio de malha. Então, protege muito bem a peça, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, fala aqui nos comentários. Se você gostou, não esquece de curtir, se inscrever aqui no canal. Um beijo e até a próxima.